MÚSICA 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 E aí Seja o calcão Ele vai dar primeiro colocação O lic itachoba é o calcão É o calcão que arreia a categoria 23 O calcão está na primeira colocação O calcão está na primeira colocação E o calcão está na primeira colocação E vem o piloto, já é com a dói, 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 8,939 é o piloto da categoria, está com a dói, aí o piloto altera, é o Diego Pique, é o Diego Pique que vai fazer um corrente de recuperação agora na categoria desses três, o piloto é Diego Pique, ele vai fazer uma recuperação agora, ele que disparou bem, O Marcelo faltou no meu número 007, já passa por aqui, na primeira colocação, o Jayan Godoy, não é o número 7, ele vem por lá, já vem por lá fechado também a sua volta, o Jayan Godoy. A Josi, a Josi, passa por aqui também a Josi, numeral 14, a Josi, é, a Josi, é a única mulher que vai na categoria VX3, está aí a Josi, já fechando a sua volta também, e o líder da prova já fechou mais uma vez a volta, o Marcelo Falcão, que é o piloto Marcelo Falcão, Marcelo Falcão vem lá, já fechou a sua volta, o Marcelo Falcão já vai se preparando, o piloto. . 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 Chega o pique, já é o terceiro colocado, já é o terceiro colocado, o pico do dia, para receber, o Marcelo Polcão já vai receber a placa de uma volta, vai receber a placa de uma volta, o Marcelo Polcão, o líder da prova, o líder da prova vai receber a placa de uma volta, recebeu aí a placa de uma volta, deixado já para a formação do grid, uma volta, recebe, o líder da prova, o campeão da categoria, ele não perde mais, não perde mais, o campeão do Marcelo Polcão, já vai receber, a bandeira quadricular do campeão da categoria. Abençoe, Deus abençoe todos vocês, tenho vocês!